E aí pessoal, o que quem fala é Daniel e hoje eu vou mostrar pra vocês como conseguir resgatar todas as arvas prisioneiras. Bem, na verdade eu vou mostrar pra vocês como conseguir o mapa de localização de todas as arvas e posteriormente você conseguir libertá-las sem grande dificuldade. Mas no final do vídeo também eu mostro cada parte do mapa e a localização de cada larva existente no jogo, ok? Mas bora lá que eu vou mostrar um jeito fácil de conseguir este troféu. Bom, primeiramente este é o local onde a gente vai conseguir a chave aí para abrir o portão do colecionador. Exatamente este local aí, basta seguir este caminho. E aí Nesse ponto aí pessoal Haverá uma alavanca Você deve ativá-la E aqui em cima Verá uma barriga também Você deve destruir ela E seguir o voo Nesse ponto aí você deve ter pessoal A lágrima de Isma Vai ter uma água ácida Depois deste ponto E você deve ter o item Lágrima de Isma Você vai conseguir ele durante o seu voo Então não se preocupe Que é bem tranquilo também Mas você deve avançar um pouquinho no voo Para poder conseguir essa lágrima de Isma E logo aqui a frente Vai ter uma chave Depois do inseto aí Tem uma chave aí Neste inimigo morto aí Tá? Depois que você pegar essa chave Você vai deslocar Para o próximo ponto aí no mapa Que é exatamente esse local aí Que eu estou mostrando Exatamente aí E do lado de esquerda Aqui vai ter uma porta Aqui ela vai estar trancada Você vai usar a chave Para poder abrir essa porta aí Depois disso Desconta aí A gente vai enfrentar o colecionador Que é um inimigo bem chatinho Ele é bem Bem incômodo mesmo Ter que lutar com ele É meio tranquilo Também com o tempo aí Depois de algumas lutas contra ele Você vai aprender A como derrotá-lo Ok? Se você tiver alguma dúvida Pode seguir meu vídeo aí Para saber como derrotar este inimigo Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhaháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháhá O que é isso? O que é isso? É isso aí pessoal, depois de derrotado o nosso inimigo, o colecionador Vamos deslocar aqui para o lado direito, deste salão, para a gente poder encontrar o mapa de localização de todas as larvas existentes no jogo Aí tem três, você pode pegá-los já de uma vez Este é o item Mapa do colecionador Aí ele vai mostrar aí todo o mapa do jogo, onde está localizada cada larva No final do vídeo eu vou mostrar a localização, se você não quiser seguir essa recomendação que eu fiz, da chave e tudo mais Você pode olhar aí cada mapa do jogo que eu mostro no final do jogo E pegá-los aí durante a sua jogatina Aí a partir de agora eu vou mostrar onde se localiza cada larvinha São esses itens de verde, essas bolinhas de verde Se você não quiser pegar a chave, você pode seguir este mapa aqui que eu estou mostrando E já ir direto nessas arvas aí para poder resgatá-las Ok pessoal, bem tranquilo Se você tiver alguma dúvida aí, vocês tiverem qualquer dúvida Pode deixar nos comentários aqui que eu terei o maior prazer em ajudar vocês Desde já eu já peço que comentem, curtam, compartilhem E principalmente se inscrevam no canal aí para poder apoiar Para que possamos continuar fazendo nossos vídeos, ok? Um forte abraço a todos e valeu! Um forte abraço a todos! Um forte abraço a todos!